Não mata eu, não me enxergao Quantos segundos... Vixe, 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 vixe Vixe, vixe, vixe Vai, 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 vai Porra Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha aí, galera, sou novo nesse jogo Tô com a galera aqui Que joga comigo E caiu meteoro, galera Não entendo muito bem ainda Mas tá muito comédia aqui, véi Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Olha aí se matando ali, véi Vixe, comédia Olha galera, o negócio meteoro ali Vixe, vixe Como é esse negócio do meteorito, cara? Nossa, véi. Deixa eu me esconder aqui. Vixe, vixe. Tô bem escondido aqui, bicho. Tá aqui no cantinho, manda o TP pra mim rápido. Volta, volta, volta pra trás, volta pra trás. Subi lá, volta aí, ali, ó. Deita. Pra esquerda ou pra direita? Olha isso, galera. Aqui, ó. Vou pular lá em cima da minha carreira aqui, ó. Vixe, nem cheguei perto, eu já tô pegando fogo, véi. Misericórdia. Vixe, vixe. Fiquico é pra você. Matou cara, Fiquico. Não mata ninguém, não. Ai, 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 ai. Vou de novo. Ai, ai. Vixe, vixe. Vem, o cracudão. E aí, cracudo. Quem deu essa rajada de tiro aí, véi? Seus cracudos, seus cracudos. Nossa. O cara atirou em mim aqui. Ui. O cara pegando o foco, véi. Nossa, véi. Vixe, véi. O cara tá atirando em mim. Ai, não mata não. Não mata, eu. Quanto segundo... Vixe, 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 vixe. Vixe, vixe. Vai, 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 vai. Nossa, eu me matou. Nossa, mano. Não apaga o fogo do meteorito, véi. Dois minutos, véi, galera. Dá atenção. Vai, 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 vai. Ele me matou ali, eu não... Nossa, o cara tá com flecha ali. Sabe o que vocês fazem? Se fica alguém amoitado lá pra trás do meteoro, que eles vão estar concentrados na treta, mano. Eu tô aqui. Eu já 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 tô aqui. Tá preparado. Tá ligado? Quem é que tá de arco e flecha ali? Ó, ó. Se liga no esquema, galera. Se liga no esquema. Fica um escondido. Nossa, tão misericórdia. Me atiraram. Ó, galera. Acal, presta atenção. Ficam escondidos ali atrás, perto do meteoro. Qualquer um de vocês. Quando o meteoro explodir, eles vão seco pra pegar. Eu já tô aqui. Vai, esquila eles. E esse que vai tá ali, mano. Vai tá ali atrás. Vai pegar o loot e vai vazar. Fechou? Vai, vai. Pega ele, pega ele. Já tô aqui perto do meteoro. Vocês entenderam? Vai, Kiko. Pega ele. Quem vai ficar lá atrás, escondido? Eu tô aqui atrás. Eu já tô aqui atrás, já. Beleza. Fica um sericórdia. Vai escondido atrás da onde? É. Escondido. Escondido. Não vai adiantar nada. Tô escondido na planta. Vixe. Peguei fogo. Ciricórdia. Ai. Peguei fogo, irmão. Ó, mano. Agora vou ficar moreninho, saudavelmente. Vai explodir daqui a pouco. Bora, galera. Todo mundo da gente tá sendo... Aí, aí, aí. Vamo, 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 vamo. Vai, 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 vai. Pega tudo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ui, ui, ui. Peguei um bocado de coisa aqui, velho. Peguei um bocado. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Vaza, vaza, vaza. Tô vazando, tô vazando. Corre, corre, castela. Vixe. Tiro tá batendo aqui em mim, velho. Nossa. Corre, infame. Pula. Peguei sem pedra. Peguei 151. Só isso, menino. Olha isso, mano. Tiro bateu no carro. Caramba, tá entundido, mano. Cadê, mano? Tem um cara subindo de carro aí, ó. Vai, vai, entra na casa. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. Já coloquei tudo aqui no meu... No meu... Olha aí, galera. Conseguimos, velho. Vamo voltar lá? Vamo voltar lá, velho. Então tem um loot aqui, ó. Ó, o meu aqui, hein. O meu aqui, ó. Final das contas, vamo ver quem pegou mais. Vamo juntar aqui. O meu é esse aqui da porta, hein. Os caras estão morrendo ali pro carro ali, ó. Vamo, galera. Vamo, 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 vamo. Tão votando. Tão votando. Ó, quem colocou roda aqui, mano? Colocado barato no meu pau aqui, hein, mano. Vai pegar meus negócios não, hein, caralho. Nossa. Misericórdia. O cara tá atirando. O cara tá atirando. Nossa, o cara me atropelou, velho. Tão quase 33 na luz. Tinha muita munição. Tão um look seguindo até na casa. Cadê? Aqui, ó. Vem. Aqui, mano. Cadê a casa? Aqui, ó. Vem aqui, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Subi-lo pra nossa base, que tem um cara. Tá cheio de item. Vai, vai. Aí. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Pega as coisas. Galera, só não mexe mil balas aqui na moral, velho. Senão eu confumo os baratos aqui, velho. Aí vem o cara do carro. Aí vem o cara do carro. Peguei roda, motor e mais pressão. Conseguimos o drop inteiro, mano. Peguei 76 azul, 34 balas de um e 16 de outro. Ó, o baú da porta é o meu, né, galera. Esse aqui é o meu, viu? Ó, vou dar um kit wipe. Olha aí, galera. A gente conseguiu o drop todo aí do... Vou botar o baú aqui na frente aqui. A gente conseguiu o drop todo do meteorito. E agora a gente vai se organizar lá. O interessante só foi a... Pra catar ali o... O bagulho do meteorito. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou aí, deixa sua avaliação. É... Eu como não tô sendo iniciante nesse jogo aqui. Mas foi legal. Só foi o começo aí. Divulgo o vídeo aí pra... Me ajudar na divulgação. Se não for inscrito no canal, se inscreve. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.